E aí meus queridos, olha que show de bola o jogo de soleiras que colocamos aqui no novo Onix Plus Essas soleiras aqui para quem quer uma proteção de melhor qualidade, essas aqui são as melhores Porque ela vem com esse adesivo protetor, esse adesivo preto fosco, ele é meio corrugado né Então ele dá aquela proteção perfeita aqui na borda da soleira da porta É um kitzinho com quatro peças, vem nas quatro portas e ó, muito simples de instalar e a proteção é total, muito legal E também colocamos aqui o descanso de pé, aqui em aço inox e também as pedaleiras personalizadas Escrito Onix Plus, tanto no acelerador quanto aqui no descanso de pé Não precisou furar, não precisou adaptar, as pedaleiras são coladas, elas vêm com dupla face da 3M E aqui o descanso de pé, ele tem um velcro, parte macho que gruda aqui e fica bem firme Não solta não, muito show de bola E para o Onix Plus temos vários outros produtos como o desbloqueio do multimídia, tapetes interiço, tapete de carpete Módulo para subir os vidros, película filme, engate, rodas de liga, sensores de estacionamento e muitos outros produtos Quer saber mais galera? Vou deixar nossos contatos aqui de Facebook, também de Instagram e nosso contato do WhatsApp Onde passamos orçamentos, tiramos dúvidas e é só falar com o nosso cliente ou com o nosso time aqui da loja Beleza galera? Espero que tenham gostado do vídeo Não esqueçam de clicar no joinha, se inscrever no nosso canal e até a próxima Dá um joinha, faz um joinha, aí, nota 10, valeu, valeu